O que vou que chama Deus não para de girar 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 O que que faz, porque são matos não para de gerar E aí com o venta acabou que chegaram Para a roupa só que só que vai passar Tá batendo com ele, porque já vou trabalhar A vida é pra que eu digo que nunca vou voltar E vou a vida voltar Desde a uma noite, cada vez eu vi a perda Que pena era sua filha da puta Digo que nunca vou voltar E vou a vida voltar Desde a uma noite, cada vez eu vi a perda Que pena era sua filha da puta Pouque, Pouque, São Mateus, não para de girar Para de girar Para de girar Para de girar Pouque, 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 São Mateus, não para de girar E aí com o venta acabou que chegaram Para a roupa só que só que só que foi passar Tá batendo com ele, porque já vou trabalhar Pouque, Pouque, São Mateus, não para de girar E aí com o venta acabou que chegaram Para a roupa só que só que só que foi passar Tá batendo com ele, porque já vou trabalhar Pouque, 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 P Demomora-te nada,day do vida, nada de pedaço de cada lugar Demomora-te um dia, eu tento confundar Lembo-me, de novo pra mim, de novo pra julgar Demomora-te nada,day do vida, nada de pedaço de cada lugar Que eu puxar batendo, só para de girar